Deputada Samia, conta pra gente, a senhora chegou aí que momento e como está a situação nesse momento? Eu cheguei aqui por volta de umas 10h30 da manhã, bem depois na verdade, dessa invasão que aconteceu, mais ou menos umas 5h e pouco, porque eu fui chamada já por outros companheiros e também deputados que estavam aqui, tinha uma força tarefa de mobilizar os deputados que ainda estavam em Brasília. É uma situação completamente indignante, porque eles não tiveram nenhuma autorização para entrar na embaixada, foi de fato uma invasão, tentando à força retirar as pessoas que ocupam esse espaço e desrespeitando completamente a autoridade do Fred, que é o representante do governo venezuelano, que toma conta aqui da embaixada. O pior de tudo isso é que depois de algumas horas, quando o governo Bolsonaro se sentiu muito pressionado diante dessa irregularidade, afinal de contas está acontecendo BRICS aqui em Brasília nesse exato momento, ele declarou que considerava essa invasão ilegal, ilegítima e que respeitava todos os tratados diplomáticos internacionais às quais o Brasil é signatário. Ou seja, significa que ele reconhece a autoridade dos representantes do governo venezuelano aqui sobre a embaixada. Só que tantas autoridades policiais presentes quanto o representante de Itamaraty estão ignorando completamente essa resolução do governo brasileiro e não tomam as providências que eles deveriam tomar diante de uma invasão tão grave como a que está acontecendo aqui dentro. E também estão desrespeitando a autoridade do Fred. Por isso que a gente segue aqui, porque espera que esse conflito se resolva o mais rápido possível. Eles querem ganhar tempo, ver se as pessoas caem em provocação, se existe algum tipo de conflito físico. A gente só quer que esses invasores golpistas saiam imediatamente dessa embaixada. E quanto a quem está questionando, deputado, o fato de deputados brasileiros também estarem em solo estrangeiro, que é o caso da embaixada. Como a senhora responde a isso? Que, na verdade, nós somos convidados e autorizados pelos representantes da embaixada brasileira a entrar aqui. Eu não invadi. Que é o Fred. Eu não invadi, eu não ocupei, na verdade. Eu cheguei aqui convidada por ele. E é assim que funciona em qualquer embaixada, de qualquer país, de qualquer lugar que você for. É o representante da embaixada, que aqui no caso é o Fred, que autoriza a entrada e a permanência das pessoas. Então, os invasores é que devem se retirar, não aqueles que foram convidados e autorizados. E a polícia também não está obedecendo ao pedido de saída nesse momento? Não está. Pois é. O Fred autorizou, a princípio, dois ou três policiais a entrarem para tentar solucionar o conflito. Para evitar, na verdade, porque a gente não sabia se esses invasores estavam armados ou quão agressivos eles poderiam ser. Mas acontece que a polícia começou a autorizar tantas outras, dezenas de pessoas a entrarem aqui dentro e contestar a autoridade do Fred. E aí a coisa perde um pouco o controle, porque afinal de contas, a embaixada, isso aqui não é um território nosso, é um território venezuelano que tem que ser respeitado.